Saudações, seja bem-vindo ao programa da TV Surdo. Pessoas com deficiência querem ver seus direitos respeitados. Exigências foram feitas durante o Dia Internacional do Trabalhador. 2017 registou mais de 10 mil casos de violência doméstica em relação a 2016. Moçambique melhorou sua posição no ranking da FIFA. Saiba que vantagens o país vai tirar com este efeito. Você está a assistir o programa da TV Surdo. Veja estas e outras informações nos próximos minutos. Pessoas com deficiência exigem que seus direitos sejam respeitados. Estas exigências foram feitas por associações de pessoas com deficiência durante as celebrações do Dia Internacional do Trabalhador. Elas socorrem-se da Convenção da Pessoa com Deficiência, ratificada há 10 anos. Criação de postos de emprego e respectivas infraestruturas acessíveis às pessoas com deficiência é o que mais se deseja. De acordo com o artigo 27 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, os Estados-membros reconhecem o direito ao trabalho para as pessoas com deficiência ou incapacidade, em igualdade com as demais pessoas. Porém, em Moçambique, esta classe social ainda enfrenta barreiras para se afirmar no mercado de emprego. Queremos que as instituições olhem para nós como pessoas com capacidade e que lá as instituições têm que estar preparadas para nos receber. A falta de formação acadêmica e profissional causada pelo fato das instituições de ensino não estarem preparadas para trabalhar com pessoas com deficiência pode ser a principal causa. Há muitas pessoas que têm vontade de estudar. Se calhar os pais dizem, vou investir para essa criança com deficiência, há de trabalhar aonde? Eu penso que as pessoas com deficiência auditiva, as pessoas com deficiência visual, podem muito bem concorrer em pé de igualdade. Se formos a ver e fizermos uma visita por várias escolas que nós temos a nível da cidade, vão ver que as nossas crianças não estão lá. Aceitam sim muitas escolas privadas, mas quantos de nós têm dinheiro para pagar uma escola privada? São poucas pessoas que conseguem pagar uma escola privada e o sistema público tem que incluir as nossas crianças. Eu tenho um exemplo próprio da minha filha que em algum momento foi excluída na escola porque ela não podia fazer parte daquela sociedade. Para contornar as barreiras do emprego, as pessoas com deficiência optam por trabalhos mecânicos. Faço limpeza em casas, só isso. É um gosto do que acontece. As pessoas surdas devem ter as mesmas oportunidades que as ouvintes. Moçambique ratificou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência há cerca de 10 anos, mas a sua implementação ainda não é efetiva no país. Carla, como bem sabes, passam 10 anos desde a assinatura por Moçambique da Convenção da Pessoa com Deficiência. Mas até aqui, é difícil monitorar o seu cumprimento. Um outro problema causado pela falta de instrumentos normativos é o uso de termos inadequados quando se dirige a pessoas com deficiência. A nossa equipa de reportagem saiu à rua para avaliar até que ponto as pessoas conhecem os termos corretos para se dirigir a pessoas com deficiência. Passam 10 anos depois que Moçambique ratificou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Mas este instrumento ainda não está a ser devidamente divulgado no país. Como consequência, cidadãos usam termos pejorativos para designar pessoas desta camada social. Para as pessoas que andam na carrinha de rodas, eu chamo de deficiente. As pessoas que estão na carrinha de rodas, chamam-se deficiente. Sim, eu ia chamar de um deficiente. Bom, na minha opinião, aí nós podemos chamar de coxo. Então, se é que ele nasceu assim, não é? Então, se é que foi aleijado, aí podemos chamar de deficiente. Aliás, coxo se é que foi aleijado, deficiente porque nasceu assim. Para os cegos, estão no mesmo conjunto de deficientes, mas eles já têm dificuldade de enxergar. Sérgio Consenção, presidente da Associação dos Cegos e Ambliops de Moçambique, diz que o termo adequado é pessoa com deficiência. Esta designação de pessoa com deficiência, que agora utiliza-se, foi consequência de explicar que as pessoas não são portadoras. Porque, na altura, diziam que as pessoas eram portadoras de deficiência. Ou seja, parecer que alguém carrega a deficiência está aqui consigo. Então, o portador é quem carrega algo, ou no bolso, ou em cima dele, para, portanto, transportar de um local para outro. Então, essa discussão foi, durante muito tempo, rejeitada, mas acabou entendendo-se, a partir da Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, que o termo, de facto, não é portador, mas sim a pessoa com deficiência. Ou seja, é uma pessoa que tem a deficiência consigo, como uma limitação, digamos assim, e não carrega essa deficiência. As pessoas com deficiência auditiva, as fontes chamam. Os que não falam são os mútuos, que não têm a capacidade de soltar, emitir sons sonoros. Mas todos esses encontram-se na categoria de deficientes. Mas, de acordo com Conceição, a designação correta é surdo. O termo também foi evoluindo, foi evoluindo porque, mesmo cientificamente, de acordo com algumas teorias, as pessoas eram chamadas surdo-mudas. Mas, à medida que o tempo foi passando, foi-se entendendo que as pessoas são surdas, não mudas. Porque o ser mudo é não falar, não comunicar. Enquanto que os surdos comunicam, é usar a língua de sinal. E aí estão a falar, pelo que houve essa negação, digamos assim, do termo mudo-surdo e passar só a ser surdo. Surdo porque não houve, mas comunica. A semelhança de deficiente são igualmente pejorativos os termos pessoa portadora de deficiência, coxo, mutilado, aleijado, dentre outros. O termo corretíssimo, até a este momento, é pessoas com deficiência. As pessoas, portanto, que têm alguma deficiência, é pessoas com deficiência. E quem não tem deficiência é pessoa sem deficiência. Não pessoa normal ou ditas normais. Não, senhor. Pessoa com deficiência ou pessoa sem deficiência. De acordo com cada deficiência, tem que se chamar o nome dessa deficiência para poder identificar. Porque só pessoa com deficiência é generalizada. Portanto, há várias deficiências. Segundo o Recenseamento Geral da População e Habitação, realizado em 2007, existem em Moçambique cerca de 500 mil pessoas com deficiência. Este é um assunto bastante preocupante. Alguns termos são pejorativos. Vamos seguir este caso nos próximos programas. A malária continua a ser preocupação no país. Moçambique é um dos países com elevado índice de malária no mundo, apesar do trabalho feito para melhorar o combate contra esta doença no país. Mulheres grávidas e crianças menores de 5 anos continuam a ser principais vítimas. De acordo com dados do Ministério da Saúde, só em 2017, os casos de malária aumentaram em aproximadamente mil. Os números saíram dos 8.500 para quase 10.000. Apesar desse significativo aumento, o número de doentes por malária que acabou por morrer baixou. Em 2017, morreram menos de 500 pessoas em relação a 2016. Essa diminuição não tira a malária na lista das doenças que mais crianças matam no país. As províncias de Tete, Manica, Inhambane e Gaza são as que mais casos registam. Se você sentir um desses sintomas em cada 48 horas, o aconselhável é dirigir-se a uma unidade sanitária mais próxima para fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento. A única forma de prevenir-se da malária é evitar a mordida do mosquito causador da doença. Como fazer isso? Elimine águas paradas ao redor da sua casa. Use sempre a rede mosquiteira. E use repelente. Mais vale prevenir do que remediar. Está a assistir o programa da TV Surdo. Vamos visitar o nosso primeiro intervalo. Olá, o meu nome é Carla Xerinda. Sou trabalhadora da TV Surdo e, como já devem ter reparado, sou uma pessoa surda. Mas o fato não me impossibilita de exercer os meus direitos. Um deles é o de merecenciar para poder votar ou ser votada. Então, faça como eu e dirija-se a um posto de licenciamento mais próximo da sua casa e exerça o seu direito. Os agentes do STAI estão preparados para nos atender. Quer saber como assistir a TV Surdo online? É fácil. Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube, procurar TV Surdo Moçambique. E poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV Surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo. E de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Olá, meu nome é Abdurreman Ibrahimo. Sou trabalhador da TV Surdo. E como já devem ter reparado, sou uma pessoa com deficiência, físico, motor. Mas o fato não impossibilita de exercer os meus direitos. Um deles é de me recensear para poder votar ou ser votado. Então, faça como eu. Dirija-se ao posto de recenseamento mais próximo da sua residência e exerça o seu direito. Os agentes do STAI estão preparados para nos atender. Olá, estamos no segundo bloco do programa da TV Surdo. Casos de violência doméstica aumentaram em 10 mil, de 2016 para 2017. Desigualdades nos papéis sociais entre homens e mulheres são a principal causa. A violência doméstica continua a preocupar no país. De acordo com o Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, só no ano passado foram reportados mais de 25 mil casos contra 16 mil registrados em 2016, o que representa um aumento de perto de 10 mil. Em muitos casos, a violência é motivada pela desigualdade de papéis. A violência doméstica ocorre no seu familiar e, por essa razão, que não há causas plausíveis. Ou seja, que nós possamos nos firmar que essas regras são as verdadeiras causas. Mas podemos encontrar o ciúme nas famílias. A principal causa decorre de como a sociedade educou a mulher e o homem, que são as desigualdades de papéis na sociedade entre homem e mulher. As principais vítimas da violência doméstica são mulheres e crianças. O maior número de vítimas de violência são mulheres. A mulher é aquela que é educada para ser submissa, para respeitar o marido. O marido e qualquer coisa que ela comete, a sociedade digitima o homem que possa agredir a sua esposa, por exemplo, por forma a lhe obedecer. Então, este é o grande mal. Mas temos outros males, claro, que têm a ver com a pobreza, têm a ver com o alcoolismo. Não deixando de lado as mulheres que usam o óleo quente, a água quente, para resolver situações de violência doméstica. Procurem as esquadras mais próximas. Temos lá um agente da polícia preparado. Geralmente, a violência é praticada por pessoas próximas da vítima, o que faz com que as pessoas não denunciem os casos. Mesmo neste seio, temos mulheres que sofrem de violência doméstica e não conseguem dirigir-se a uma esquadra mais próxima para denunciar o seu marido. E as mulheres, quando se dirigem às esquadras, não querem que os maridos sejam processados. O que elas querem é que a polícia faça uma notificação, haja um aconselhamento somente. Segundo o Fórum Mulher, seis em cada dez mulheres são vítimas de violência doméstica em Moçambique. Este é um problema mesmo sério. No desporto, Moçambique poderá, na época 2018-2019, colocar quatro equipes de futebol de forma direta a disputar em competições internacionais. As equipas do Moçambola beneficiam-se disto, depois de verem os pontos do país crescerem no ranking de clubes. A época 2018-2019 abre nova página na história do futebol nacional. É que Moçambique será representado por quatro clubes nas competições africanas. Este feito deve-se ao fato de o país ter melhorado no ranking de clubes em África, ocupando a décima posição com 15 pontos. Desportistas moçambicanos consideram este resultado do bom momento e que o futebol nacional atravessa e considera que os clubes podem fazer mais. Eu acreditava que era possível melhorar os resultados, era possível mudar as coisas. Os resultados estão a aparecer, portanto é a resposta que está sendo dada em tempo útil e nós acreditamos que ainda temos uma palavra a dizer em África. Por isso, a ter que ser verdade isso, certamente é uma resposta que veio à melhor altura, porque só engrandece o nosso futebol, só engrandece o nosso clube, só engrandece o nosso povo amante do futebol. Acho que é o prêmio daquilo que as nossas equipas tiveram nas ofrastações, tiveram a fazer e espero que depois dessas notícias comecemos a valorizar mais, porque tendo em conta que estamos num tempo em que o Moçambola tem paragem, não paragem, eu acho que se o nosso ranking está a subir, isso deve servir mais de alento para melhorarmos mais a nossa organização. A mudança do calendário futebolístico nacional para acomodar o modelo da FIFA pode interferir na prestação dos clubes moçambicanos. Em primeiro lugar, afeta as equipas que vão participar nas afrotaças, essa é a primeira questão, mas o trabalho está sendo feito para ver se até lá nós encontramos equipas preparadas para poder enfrentar as competições africanas. Em relação ao único representante moçambicano neste ano, as nossas fontes acreditam que tem qualidade para dignificar o futebol nacional. Portanto, o UDS não é inferior a ninguém, vai jogar de olhos nos olhos com aqueles adversários. Eles também sabem que qualquer uma daquelas equipas que está naquele nível das 16 melhores equipas da fase de grupos, portanto, tem possibilidade de ir para as oitavas de final. Portanto, o som não fica a dever a ninguém, vai jogar e tenho certeza que irá fazer uma boa figura em representação do futebol moçambicano. Falando da UDS, eu acho que quem está na fase em que está não tem que temer os adversários, até porque costuma-se dizer que os nomes não ganham jogos. Então, a UDS só tem a ganhar com isso porque ainda bem que eles pensam que é a oficina da competição, estará a jogar sem pressão nenhuma e tem sido uma equipa que dentro do campo temos, tem dado de tudo e eu acredito que essa UDS vai ser uma surpresa agradável. Na época passada, Moçambique esteve presente na fase de grupos da Liga dos Campeões, tendo seu representante sido eliminado nos quartos de final. E é com a notícia do desporto que fechamos o segundo bloco do nosso programa. Fique aí para ver no terceiro bloco a visita que a TV surdo efetuou à Rádio Maria. E também para aprender a dizer em língua de sinais os nomes de algumas doenças frequentes no país. Olá, meu nome é Rafael Bata, trabalhador da TV surdo. Como já se perceberam, sou pessoa com deficiência visual, mas isso não me impede de poder exercer os meus direitos. Um deles é de me recensear. Faça como eu. Dirija-se ao posto de recenseamento mais próximo da sua residência. Exerça os seus direitos. Os agentes do STAI estão prontos para nos atender. Quer saber como assistir a TV surdo online? É fácil. Você tem duas opções. Pode ir pelo YouTube, procurar TV surdo Moçambique. E poderá desfrutar de inúmeros vídeos de que o canal dispõe. Podendo assistir também aos programas da TV surdo que são exibidos pela STV. Você pode também baixar o aplicativo móvel. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV surdo. Clique no ícone com o emblema da TV surdo. E de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV surdo. Mídia inclusiva. Olá, o meu nome é Carla Xerinda. Sou trabalhadora da TV surdo e, como já devem ter reparado, sou uma pessoa surda. Mas o fato não me impossibilita de exercer os meus direitos. Um deles é o de merecenciar para poder votar ou ser votada. Então, faça como eu e dirija-se a um posto de licenciamento mais próximo da sua casa e exerça o seu direito. Os agentes do STAI estão preparados para nos atender. Bem-vindos ao terceiro e último bloco do nosso programa. Agora é hora da rubrica Mais Vida. Abdul e sua equipa de reportagem visitaram a Rádio Maria para se inteirar das atividades desenvolvidas. Aproveitaram para conversar com uma das jornalistas voluntárias naquela estação radiofónica. Olá, está no ar o seu espaço Mais Vida. Hoje vamos conversar com uma jovem, Isai Batalhão, que é jornalista e trabalha como voluntária na Rádio Maria Moçambique, que ela vai nos contar sobre todo o seu dia a dia e várias curiosidades que o amigo telespectador vai gostar naturalmente. Ela também está no segundo ano de licenciatura de literatura moçambicana. Mas antes de conversar com ela, vamos acompanhar como ela trabalha no estúdio. Isai, adquiriu a deficiência em consequência de um erro médico. Pode nos contar um pouco o que aconteceu? Depois de uma semana de nascença no ar, tive uma febre. E essa febre levou-me com que eu voltasse de novo ao hospital. Quando eu volto ao hospital, tentam por duas vezes picar a injeção. Só que aquele líquido da injeção não saía. E até nem a segunda tentativa não chegou a sair. Então, tivemos que voltar para casa. Só que quando voltamos para casa, todo o meu corpo começa a sair algo tipo abscesso. Então, meus pais decidiram que tínhamos que voltar para lá. Só que quando voltamos para o hospital, estavam lá estagiários. E eles, acho que não tiveram aquela paciência talvez de analisarem o que é isso, porque que causou aqueles abscessos todos, não é? Apenas começaram já a abrir, a cortar. E até abriram, principalmente a parte do joelho. Abriram muito e cortaram, e até ver se a parte do osso, e até cortaram o osso. A Isaia mesmo assim não deixou-se levar e entrou na área de jornalismo. Como é isso? A Isaia teve esse bichinho, que era de comunicação. Esse bichinho, eu posso dizer que não estive com esse bichinho. Talvez, talvez, foi uma maneira de sair desse, como é que é, desse esconderijo. Porque, do outro lado, posso até dizer que minha mãe, principalmente, sempre teve aquela receita. Quando eu saísse, vai para onde, não sei o quê. Eu era muito acanhada, eu ficava sempre escondida. Sempre estava com a rádio, a escutar a rádio. Então, esse bichinho nasceu aí. Sim, o bichinho começou a nascer aí. E ela tinha sempre o prazer de comprar os jornais. Então, eu sempre estava aí a ler os jornais, tentava imitar alguns jornalistas aí, maneira de lerem, não sei o quê. E daí, nunca mais parou. E até eu disse, um dia, eu também vou estar aí. E como é que foi o seu primeiro dia nos microfones? Olha que primeiro dia, não foi fácil. Não foi fácil, por saber que milhões de pessoas estão a escutar. Aí, ela, porque essa área de locução, área de jornalismo, obriga para você pensar, analisar o que você está a falar. E, ao mesmo tempo, ir raciocinar, falar tudo ao mesmo tempo. E, então, é algo que deu-me medo. Falei, acho que falei. De repente, parei. Eu disse, não, será que isso vai falar bem? Para o amigo do legislador dizer que a Isai é uma mulher batalhadora e não cruza os braços. Prova disso é o fato de estar a trabalhar como voluntária na Rádio Maria Moçambique e a frequentar o curso de licenciatura em literatura moçambicana. Isai, por que escolheu o curso de literatura moçambicana, além de fazer o curso de jornalismo? O meu curso de sonho, diria que nem foi o jornalismo, era a psicologia. Mas, também, o que eu faço, acabei adquirindo uma paixão pelo jornalismo. Tentei várias vezes concorrer para a faculdade, para a área do jornalismo, e não conseguia. Só que eu vi que o tempo está a passar. Então, eu disse, não, se eu concorrer para a literatura, acho que não foge muito, não é? Exatamente. Então, acabei aderindo para essa área de literatura moçambicana. Para terminar, Isai, qual é a mensagem que deixa para todas as pessoas com deficiência que estão a acompanhar o programa da TV Sur, na rubrica Mais Vida? Olha, para todos que estão a acompanhar o programa, para todos os deficientes, não se deixem levar, eu não me deixei levar, lutem, porque para mim, eu costumo dizer, a pior deficiência, nós não somos deficientes, nós somos como qualquer pessoa, só somos especiais. A maior deficiência está na mente daquela pessoa que tem um preconceito para conosco. Pois é, com essas palavras que terminamos hoje, no seu espaço Mais Vida, que conversamos com a Isai, ela é jornalista e está a frequentar o segundo ano do curso de licenciatura de literatura moçambicana na Universidade Eduardo Monjano. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Voltamos daqui a sete dias. Até lá! Bom, está na hora de mais uma aula de língua de sinais. Aprenda a dizer os nomes de algumas doenças em língua de sinais de Moçambique e comunique-se com mais facilidade. Em menos de um minuto, você sairá um expert. Claro, se continuar a praticar. Olá! Seja bem-vindo ao Espaço de Língua de Sinais. Conheça os sinais de algumas doenças frequentes. Tuberculose. Malária. Dor de cabeça. Dor de estômago. Pode dizer sozinho? Tuberculose. Tuberculose. Malária. Dor de cabeça. Dor de estômago. Tuberculose. Malária. Dor de estômago. Tuberculose. Malária. Dor de cabeça. Dor de estômago. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Tchauzinho. Até o próximo programa. Aprendendo língua de sinais, estimulamos o nosso sexto sentido e tornámonos mais amigos da inclusão. O programa de hoje fica por aqui. Voltamos a marcar encontro neste mesmo horário. Lembre-se de continuar a investir seu tempo nas aulas de Língua de Sinais e de nos ver sempre que quiser. Faça um like na nossa página do Facebook. Temos próximo encontro marcado para daqui a 7 dias.